Fim de semana com um carro incendiado no Distrito Industrial em Governador Valadares. O caso vem acompanhado por uma terrível história. Durante o registro, a Polícia Militar descobriu que havia um corpo carbonizado na parte interna do veículo. Hoje pela manhã, nossa equipe foi até o local, uma área de campo, onde o crime foi registrado. E a reportagem está aqui, pode balançar. As chamas consumiram toda a estrutura do veículo. A perícia da Polícia Civil recolheu informações junto ao que sobrou do automóvel. Com muito esforço, os policiais encontraram o número da placa e confirmaram que o carro foi furtado no início do mês, no bairro São Cristóvão, em Governador Valadares. Esse veículo foi produto de furto no dia 1º do 10, no bairro São Cristóvão. E a gente está aguardando também, vamos identificar agora o proprietário do veículo. E aguardar também para identificar esse corpo carbonizado. O carro foi trazido para este campo, aqui no Distrito Industrial, em Governador Valadares, incendiado bem aqui, onde as marcas ainda são muito visíveis. Quando os policiais chegaram para atender essa ocorrência, eles encontraram mais do que o interior do carro muito destruído. Eles encontraram um corpo que estava completamente carbonizado e que estava no banco de trás. Esse corpo só poderá ser identificado agora por meio de exame de DNA. Constatamos que realmente o veículo estava queimado e dentro dele tinha um corpo todo carbonizado. Durante o trabalho pericial, foi encontrado um pedaço de cano na forma de cachimbo. E junto ao corpo da vítima, foi recolhida uma pulseira. O caso, cercado de mistério, foi na manhã do último domingo. Enquanto a polícia civil fazia o trabalho de perícia e retirado do corpo, uma partida de futebol amador acontecia. É, discrepância de sentimentos, né? Meu Deus!